Buscando aproximação e alinhamento com a nova liderança da SUSEP, o Sincor São Paulo e o Sindiceg São Paulo promoveram um debate com a superintendência da SUSEP. O evento aconteceu em São Paulo com a participação de corretores de seguros, seguradores e da imprensa especializada. Então, eu acho que agora é uma oportunidade de a gente colocar as coisas no seu devido lugar e é isso que a gente espera, que seja bom para todo mundo, que seja bom para a autarquia, que passa a ter um controle mais efetivo, um desenvolvimento mais efetivo, para as seguradoras que não têm aí uma emergência que vinha se dando com alguns projetos que merecem discussão antes do tempo e para o corretor de seguros que sinta novamente uma estabilidade para continuar esse trabalho importantíssimo que é o maior distribuidor de negócios de seguro no Brasil. É um novo momento, o mercado está hiper consolidado, o mercado está unido. Então, eu acho que é um momento único, talvez até um momento que a gente não tenha vivido ainda com tantas lideranças, pensando em prol do mercado, todo mundo numa mesma direção. Representa sempre a oportunidade de a gente expandir e ampliar o nosso diálogo, tanto para ouvir os corretores, a distribuição, as lideranças, os seguradores, e também poder traduzir as nossas ações, as nossas percepções do que tem que ser feito à frente da SUSEP. Durante o debate, Camilo apresentou a sua diretoria e os trabalhos desempenhados por cada um, além de indicar as pautas que estão sendo tratadas pela autarquia e que buscam beneficiar corretores, seguradores e segurados. Então, o corretor de seguros, assim como os outros atores do mercado, podem ter a clara certeza que eu vou atuar colocando sempre à frente dos meus atos esta vivência, essa busca de atender a expectativa dos agentes do mercado e dos consumidores. O evento também contou com a participação do presidente da FENACOR, Armando Vergílio, que destacou se tratar de um momento de reconstrução do diálogo do mercado de seguros com a SUSEP. A nossa expectativa é altamente positiva. Em primeiro, já se restabeleceu o diálogo, o diálogo producente, de se buscar as melhores alternativas, principalmente para corrigir tantos erros que foram cometidos, mas também para olhar para frente, para que o mercado volte a crescer e com segurança jurídica, com tranquilidade e, assim, cumprir com a sua missão. E essa união da SUSEP com o mercado de seguros foi reforçada também por Diogo de Oliveira, que assume como diretor-presidente da CNSEG neste mês de abril. O que a gente está é muito esperançoso de que a nova gestão da SUSEP trará um ambiente de diálogo proveitoso, transparente, onde a gente sabe que nem tudo que a gente deseja pode ser atendido, nem tudo que a gente gostaria que acontecesse eles podem realizar naquele momento, mas a gente tem certeza que a gente vai estar num ambiente onde o interesse comum entre o regulador, as asseguradoras, os corretores, vai prevalecer como rota, como caminho a ser seguido. E nessa nova fase, Boris Baer garante que a diretoria do Sincor São Paulo estará empenhada em interagir e contribuir com as iniciativas da SUSEP em benefício de todos. Esse grupo que trouxe toda a gestão, Camilo, comigo dentro e agora nessa nova direção, vamos chamar assim, eu acho que o pessoal começa a alinhar. Tivemos hoje uma reunião importantíssima, uma reunião de entrega, uma reunião de propósito, de motivos e de transparência. Eu acho que com isso nós vamos conseguir o nosso objetivo maior, que é trazer o corretor de seguros para ser o sócio do Sincor. Não é admissível um corretor não ser sócio de uma entidade como o Sincor. Outras profissões têm as suas representatividades por lei e nós temos que ter por consciência. Então aproveito aqui mais uma vez para chamar você, corretor de seguros, que ainda não é sócio do Sincor. Veja, por exemplo, esse momento. Veja essa movimentação que está sendo feita com a nossa participação também, com o ex-presidente do Sincor à frente da SUSEP e com o mercado junto com o Sincor aqui nessa noite. Então essa é a sensação, a sensação de que muita coisa boa tem que vir para o corretor de seguros. E a sensação, a sensação de que muita coisa boa tem que vir para o corretor de seguros.